Caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Aerotruck Simulator 2. Hoje trago um novo Scania, que é a mod que está no Steam, que é o Scania RJL. Este em particular tem o chassi rebaixado, tem luzinhas vermelhas em todo lado e mais algumas. Tem uns escapos aqui atrás, única saída. E olhem bem para esta frente. Meus caros, mas antes de eu pôr a trabalhar, temos que pôr a Scania a rodar. Bora lá! Ora, sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá pôr o bichinho a trabalhar. Vocês já sabem, o Ravinhas é open pipe e não é nada para fazer barulho. Olhem bem para isto. Luzinhas neste camião não lhe falta. Espetacular, espetacular. Está mesmo bruto. E lá dentro ainda tem o simuluzinho Scania. Que maravilha! Bem, vamos embora. Scaniazinha mesmo top, antigo já. Genda pinta. Agora, hoje temos Concrete Beam, 51 toneladas. E vamos de Sófia, Bulgária, até Brânje, Sérvia. Deixa eu ver aqui a configuração da carga. Oh, tem que ser vermelhinha para fazer empadã com o nosso camião. Vamos embora. Menino, 730 cavalos. E vamos embora. Trail is ready. Oh, está ali. Ora, vamos levar vigas de petão. Vamos embora. Para bem. Vamos lá. Sit back, relax, and enjoy the video. And here we go. Ah, convém, convém me prender o outro lado, por isso é que o beacon não estava a funcionar, que estupidez, vamos embora. Ora, temos uma viagenzinha hoje de 329 km. Bom, 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 bom. Muito bom, será que tivemos algum dano? 10% no caminhão e 1 no trailer. Epá, isto foi mesmo muito a mal. Oh, vamos embora. Acontece, acontece. Vamos ter mais calma para a próxima. Ah, 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 ah. Meus caros, estamos no ProMod. Atenção, continuamos com o mapazinho do ProMod, como não poderia deixar de ser, não é? Começamos daqui, com o gás de ficar mais staff. E se vamos nós por aqui. Agora é que ele arrancou é que a gente vai por aqui. Enfim. Enfim. A CIDADE NO BRASIL 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 Camões para a direita Checking your documents CIDADE NO BRASIL 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 SURE CIDADE NO BRASIL Epa, vai tudo a testar, foi? Portagem, cesorite. Agora estamos mesmo a finalizar, 30 Km para chegar até o fim, já se vê ali o destino no mapa. Tá bom. Estou desorientado, mas um gajo tem que ter cuidado com os outros e connosco, poxa! Ora bem, temos de ter cuidado, senão ainda nos acontece o que aconteceu no início da viagem. Viramos aquela relota ao contrário. Foi um momento engraçado, para cá se foi. Agora, aqui está ela. Eu tinha me enganado há pouco. Foi? Não. 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 Tenham gostado, um abracinho do Revinhas e um até já.